Parte de débito automático, isso é uma pergunta que cada vez mais a gente tem recebido. É uma facilidade você acabar não esquecendo de pagar um boleto e ter a internet reduzida, cortada, enfim. A Clinitec já trabalha com parte de débito automático? Já estamos com, se eu não me engano, está com dois bancos, já está homologada a parte do débito. Seriam as cooperativas ali? É. O Cicred e o Cicob. Isso, acho que são esses dois aí que estão, e a gente está vendo aí o Credfoss, Bradesco e Caixa, e depois o Banco do Brasil, que a gente não estava trabalhando com o Banco do Brasil, vamos abrir a conta, só para o débito automático, porque muitas pessoas têm contas no Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, as cooperativas também, então a gente vai ter uma conta em cada uma delas, fazer a homologação, só que a gente estava fazendo por etapa ali, começamos pelos dois bancos, isso foi um pouquinho essa pandemia aí até, e daí deu uma parada, mas a gente vai retornar para terminar essas homologações, que é uma opção excelente, vai lá no contrato, já escolhe a opção do débito, passa as informações e a pessoa não vai ter essa preocupação só de ter saldo na conta, né, Elias? Mas é uma garantia para o cliente, uma garantia da empresa também, referente aos pagamentos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.